Lique Gás, boa parte. Tá bom, já vai aí. É R. Petrobras, pode confiar, é Lique Gás. Quem cozinha sabe que na hora de botar a panela no fogo tem que tá tudo na mão. Precisou? Tá na mão. Você liga e a gente entrega rapidinho o seu Lique Gás. Encerrou nesta terça-feira, 31 de janeiro, o prazo para pagamento parcelado do IPVA com até 3% de desconto e também do imposto com descontos que poderiam chegar até 22,4%. Quem perdeu a oportunidade do parcelamento do IPVA agora terá apenas a possibilidade de quitação em fevereiro com desconto de 2% à vista ou em março com desconto de 1%. Ou depois, conforme o número final das placas do veículo, com calendário de pagamento concentrado no mês de abril. Ao todo, mais de um milhão de veículos quitaram seus IPVAs em 2017 e mais de 290 mil optaram pelo parcelamento.